A força de um ato dura o tempo exato para ser compreendida. Depois disso, é bobagem, vira longa metragem, por acaso estendida. Fora o essencial, nada mais é natural, vira pena e suporte. Pena a vida não ter corte. A força de um ato dura o tempo exato para ser compreendida. Depois disso, é bobagem, vira longa metragem, por acaso estendida. Fora o essencial, nada mais é natural, vira apenas suporte. Pena a vida não ter corte. Pena a vida não ter corte. Porra, 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 porra. Ei, pichu, estúpido. Tá entendendo